Amigos, estou aqui mais uma vez com vocês, prazer e satisfação, agradecer primeiramente a Deus, né, a todos vocês que nos acompanham, estou com minha filhinha aqui, onde ela está com um trabalho novo, né, onde eu vou deixar o link aí, no vídeo, né, abaixo, nos primeiros comentários fixados, para que você possa acompanhar ela no dia a dia, né, ela vai mostrar a luta diária da gente aqui, né, com uma batalha de chapada, né, mostrando o nosso trabalho, né, o nosso trabalho aqui, que é a representação dos cílios, da maravilha, plantações, e ela vai continuar com esse trabalho, vou deixar o link aí, onde ela vai estar mostrando todos os dias, a luta diária, né, com os animais, plantações, ela vai mostrar o dia a dia aqui da gente, certo, agradeço de coração a todos vocês aí que nos acompanham acompanhar, deixe seu joinha, se inscreva, né, compartilha, né, ontem era pra gente ter trazido esse vídeo, que era o dia do cliente, já quero agradecer a todos vocês aí, de coração, meus amigos, né, um forte abraço a todos os clientes e amigos, né, certo, meus amigos, eu vou deixar aí na, como eu falei pra vocês, na descrição, o link do trabalho dela, né, esse vídeo eu vou postar também no trabalho dela, certo, é, o nome do canal, Ana Luísa, Luísa Souza, viu, né, Luísa Souza, é o novo trabalho dela aqui, certo, ela vai, ela sempre gosta, né, de estar com a gente, e pediu pra gente criar esse novo trabalho, pra ela mostrar o que ela faz, né, além do que ela estuda também, não pode estar gravando sempre, mas sempre que pode, ela vai estar trazendo a lida pra vocês aqui, ok, eu espero que vocês se inscrevam aí, compartilhem, né, que ela vai estar mostrando o dia a dia da gente aqui, é, a luta, né, a luta diária, desde, dos sítios aqui pra Pai Roça, certo, agradeço mesmo de coração, a gente vai deixar um trecho aí do trabalho dela, e eu vou, volta na, o que eu falei atrás, é, vou postar no canal dela esse vídeo também, né, e postar no, o rei da chácara, né, pra vocês terem mais ou menos conhecimento do dia a dia dela aqui na nossa região, ok, meus amigos, um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe a cada um, e até o próximo, se Deus quiser, valeu, fui, tamo junto.